Boa noite, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre essa notícia onde o Bolsonaro desobedece o Supremo Tribunal Federal, volta a falar que não vai cumprir decisão do STF sobre o marco temporal. E ele disse ainda que deu exemplo ao tribunal ao conceder indulto ao deputado Daniel Silveira. A gente sabe que Daniel Silveira tinha sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal há oito anos de prisão porque ele falou, ele cometeu o hediondo crime de falar. Esses dois policiais aí que asfixiaram o homem, fizeram uma câmera de gás improvisada, qual é a pena deles? Nenhuma. Foram afastados, afastadinhos, ninguém nem sabe quem são, não foi divulgado o nome, não foi divulgado nada, você nem sabe quem é, mas foram afastadinhos. Daqui a pouco já está de volta também, provavelmente. Foram condenados a se aposentar porque é assim, no Brasil um juiz faz uma coisa errada, uma pessoa que faz parte do monopólio estatal, que inclui também a polícia, faz alguma coisa errada e a pena é ser afastadinho, ser condenado à aposentadoria, condenado a se aposentar. Porque a gente vive numa bandidocracia, um governo controlado por bandidos. Só que aí a gente tem um monopólio, que é o Estado, e a gente tem conflitos dentro desse monopólio. A gente sabe que o STF tem um conflito de interesses aí com o governo do Bolsonaro e é o que a gente está vendo aqui. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar nessa sexta-feira em descumprir a decisão do STF sobre o chamado marco temporal para terras indígenas. Ou seja, tudo isso é algo relacionado à demarcação de terras indígenas. Ou seja, terras que não podem ser propriedade privada, precisam ser delineadas ali, dadas para os indígenas, que não têm uma noção também tradicionalmente, os povos indígenas não têm uma noção muito clara de propriedade privada como nós temos, que somos descendentes da cultura europeia, somos descendentes da colonização europeia. Não no sentido genético, mas no sentido cultural. A cultura que nós seguimos aqui de propriedade privada, de mercado, é uma cultura que veio da colonização e não dos povos indígenas. Então o que acontece? Fica uma terra ali gigantesca e que vai ficar improdutiva, porque não vai ser feita ali a agricultura, não vai ser feita a produção de alimentos, por exemplo, principalmente de alimentos. Então a esquerda sempre é hipócrita, eu nunca peguei um exemplo da esquerda, um exemplo de uma opinião da esquerda que não fosse hipócrita, é sempre hipócrita. Eles reclamam, por exemplo, da fome. Ah, tem pessoas com fome, tem pessoas que estão tendo dificuldade para comprar comida, mas olha as coisas que eles defendem. Demarcar terras indígenas e impedir que se faça agricultura. Ou seja, é óbvio que se você está impedindo a expansão da agricultura, você está impedindo a produção de comida. Significa que a comida vai ficar mais cara. Isso vai ficar mais caro, significa que o pobre vai ter menos condição de comprar essa comida mais cara, inclusive os índios pobres, inclusive os indígenas pobres. Você demarcar a terra para os indígenas não ajuda nem os indígenas, nem eles próprios, porque eles próprios podiam estar trabalhando na agricultura, trabalhando em um território que pertence a uma empresa que faz agricultura, ganhando dinheiro e comprando a comida mais barata. Mas não. A esquerda tem uma ideia doentia, doentia de proibir a produção, proibir o progresso. E tem aquela questão que eu costumo falar, que o brasileiro não pode ver alguma coisa dando certo, que é que dê errado. As terras prosperarem, empresas prosperarem, empresas lucrarem, empresas coletarem recursos da natureza e produzirem e aumentarem e melhorarem a economia e melhorarem os preços das coisas, melhorarem a produção de produtos, melhorarem o crescimento de empresas. Tudo isso a esquerda odeia. A esquerda não pode ver uma sociedade progredindo, uma sociedade enriquecendo, as coisas dando certo, o capitalismo dando certo, que eles já querem que dê errado. Porque o capitalismo dá certo. Toda a riqueza que existe hoje no mundo veio do capitalismo. E não só a riqueza, a vida, a população. Porque antes do capitalismo, a taxa de mortalidade, a taxa de pobreza, a taxa de fome, a taxa de miséria eram muito maiores, absurdamente maiores. Por isso que a população mundial só alcançou os bilhões, como ela tem hoje, depois da revolução industrial e da expansão do capitalismo. Inclusive, o próprio Marx reconheceu que o capitalismo era o sistema mais produtivo. Só que tem muita gente que não lê Marx. Era o sistema mais produtivo que já tinha existido até então. E ele achava que esse sistema ia evoluir para um outro. Mas, enfim, o erro dele é achar que isso ia evoluir para um outro baseado na luta de classes. Esse foi o erro. Mas achar que o capitalismo foi produtivo até agora foi um acerto. Então não é uma ameaça, é uma realidade. Só nos restam duas alternativas. Pegar a chave da presidência, me dirigir ao presidente do Supremo e falar, tá aí, administro o Brasil. Então esse é um problema. A gente tem o Supremo Tribunal Federal. Qual é o problema com a existência do Supremo Tribunal Federal? E tudo isso pela ética libertária. É um absurdo. O libertarianismo é contra a demarcação de terras indígenas. Por quê? Porque só existe uma demarcação baseada na ética libertária, que é a demarcação de propriedade privada. E a propriedade privada pertence a indivíduos e não a povos. Não existe propriedade do povo brasileiro. Não existe propriedade do povo indígena. Não existe propriedade do povo africano. Existe a propriedade do indivíduo, do Alexandre Porto. O Alexandre Porto tem propriedade. Por quê? Porque ele é um indivíduo. Não é a humanidade, a raça, o que quer que seja. É um indivíduo que tem propriedade. Eu tenho propriedade, fulano tem propriedade, beltrano tem propriedade e cada um tem a sua. É isso que a ética libertária diz. Quer dizer, diz, conclui racionalmente, conclui por lógica, por dedução. E é isso que é a base do livre mercado. Todo livre mercado é baseado na propriedade privada. Porque eu só posso trocar coisas com outras pessoas se essas coisas forem minhas e o que a pessoa tá trocando comigo for dela. For propriedade privada. Então é um absurdo de você pegar uma terra gigantesca, inclusive que tá escrito aqui que essa terra é do tamanho do... do tamanho de um estado brasileiro, de uma cidade brasileira. Não, pior ainda, nem de um estado é do tamanho da região sul, segundo Bolsonaro. Se isso acontecer, acabou a nossa economia, acabou a nossa segurança alimentar. É óbvio, se você pega um território do tamanho da região sul e diz que ele é o território dos índios, é dos índios. Eu não sei de quem é, não é de ninguém, não é de nenhum indivíduo, é dos índios. Acabou. Não pode mais se apropriar, não pode mais fazer agricultura, não pode mais extrair recursos, não pode mais plantar nada. O que você acha que vai acontecer? Qual é a única alternativa que pode acontecer disso? É mais fome, mais pobreza, mais miséria, mais gente pobre, mais gente miserável. E aí ele disse aqui também que a liberdade não tem preço, ela vale mais que a própria vida e que ele exerceu o seu poder de dar o indulto lá do Daniel Silveira. Olha, eu como libertário, eu sou contra o Estado, sou contra o governo, mas toda vez que eu vou falar do Bolsonaro, ele está defendendo propriedade, liberdade, fica difícil. E armamento, né? Eu não sou um defensor do Bolsonaro, mas em todas essas briguinhas polarizadoras, e a esquerda tende a ficar do lado do STF, porque tudo se polariza, se o STF está contra o Bolsonaro, a esquerda fica a favor do STF. Bom, todas essas briguinhas, se você perguntar qual é o lado aqui que parece que está representando mais a liberdade, é com certeza o lado do Bolsonaro. Então ele não permitiu que alguém fosse condenado pelo STF por expressar sua opinião, não quer um grande ataque, um grande atentado terrorista à propriedade privada, que é essa demarcação, que é absurda, que não tem nada a ver com propriedade privada, não tem nada a ver com ética. Então ele está dizendo aqui que a liberdade não tem preço, vale mais que a própria vida, não pude ver um cidadão ser condenado a nove anos de cadeia, a começar no regime fechado, ter o mandato cassado, tornar-se inelegível e ser multado por ter se expressado. Quer dizer, para o ponto de vista libertário só importa o fato dele ser preso, né? Não interessa o que ele falou. Bom, então é isso, né? Vamos esperar que o STF não ganhe mais poder, porque o STF já está agindo como se fosse o dono do Brasil. Sinceramente, a gente está vendo o STF agir como se fosse o dono do Brasil. O Brasil é meu, eu decido, essa terra aqui vai ser do índio, essa terra aqui vai ser disso, você falou que eu não gostei, vai ser preso. É isso. E como se chama um único poder que é dono de um território? Começa com de, termina com tá dura. Então é isso, muito obrigado, deixe seu like, sua inscrição e comentário e até a próxima.